Eu sou Ana Lúcia Machado, professora aposentada da Faculdade de Odontologia de Araraquara da Unesp. Sinto-me muito feliz e honrada em poder participar dessa merecida homenagem ao grande amigo e renomado cientista, professor Elson Longo, que está completando 80 anos. Falar do professor Elson é falar de ciência. A sua atuação na carreira docente tem trazido uma contribuição inestimável para a comunidade científica. Professor Elson é um líder nato, que tem a habilidade de agregar pesquisadores de diferentes áreas por meio de colaborações nacionais e internacionais. Como resultado dessa união de competências, o grupo desenvolve pesquisas sempre na fronteira do conhecimento. Para falar do currículo do professor Elson, seriam necessárias muitas horas, pois ele é um cientista completo. Uma qualidade que admiro no professor Elson é sua interação com os egressos, sempre contribuindo para o seu crescimento, por meio de colaboração com as instituições nas quais eles estão inseridos, parcerias científicas, participação no processo de criação de spin-offs, entre outras. Além da oportunidade de participar de pesquisas realizadas pelo grupo do professor Elson, eu tenho a grata satisfação de fazer parte do seu círculo de amizades. Professor Elson é um amigo leal e íntegro, com quem sempre podemos contar. Professor Elson e sua esposa, a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, formaram uma família linda e amorosa. Nos finais de semana, o professor Elson gosta de preparar, junto com a sua esposa, deliciosos almoços para reunir filhos e netos. Eu já tive a felicidade de participar desses encontros e foram momentos extremamente agradáveis. Assim, gostaria de parabenizar o professor Elson pela sua trajetória gloriosa e por sua jovialidade e agradecer por sua atuação brilhante e incansável em prol da ciência. Eu sou o professor Edson Zacarias da Silva, professor do Instituto de Física da Unicamp e pesquisador associado do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Eu conheço desde 2012, desde então tenho participado de alguns trabalhos com ele no CDMF, com outros pesquisadores e ao longo desse período eu pude conhecer mais o professor Elson e conhecer a sua carreira científica, a sua capacidade de liderança, eu pude apreciar a sua capacidade de liderança e uma coisa que eu ainda acho muito importante que o professor Elson tem é a capacidade de juntar as pessoas, de trazer as pessoas para participar das pesquisas ao invés de separar as pessoas. E isso é algo que só ajuda, só torna as pesquisas melhores. Parabenizo o professor por tudo isso e também pela sua liderança frente ao CDMF. O CDMF é o centro importante que conhecemos devido à sua direção e à sua liderança científica à frente desse centro. Então, por tudo isso, desejo muitas felicidades ao professor e parabéns por toda essa carreira brilhante. Boa tarde, gente! Tudo bem? Então, eu estou aqui para contar desde quando eu conheço o professor Elson e eu me lembro a primeira vez que eu tive oportunidade de conversar com o professor Elson foi em 1986 que a gente se encontrou num ônibus e ele me contou tanta coisa que me deixou fascinado, já naquela ocasião, que foi muito além da química. E depois, com o passar dos anos, eu trabalhei com o meu orientador, dividi a laboratório com o professor Elson, então eu tive muitas oportunidades de conversar com o professor Elson. Chegou num ponto que eu sempre disse que a melhor parte de trabalho no LIEC era o fim da tarde, onde a gente tinha oportunidade na nossa Copa conversar sobre muitas e muitas coisas. E isso, eu preciso dizer que, então, o professor Elson marcou muito a minha forma de pensar, a minha vida, as coisas, a forma como eu faço as coisas e eu quero agradecer profundamente a ele. E faço minhas as palavras que uma vez eu ouvi sobre o professor Elson. É uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida, tem uma capacidade de trabalho que eu acho que é infinita, porque ele não para nem um pouco, nem um momento. E eu tenho uma honra enorme de compartilhar profissionalmente o trabalho com ele, o laboratório e participar dos projetos que ele coordena. Muito obrigado, viu, Elson? Olá, eu sou o Carlos Eduardo Vergani, professor titular da Faculdade de Odontologia de Araraquara, da Unesp. É um prazer e uma honra participar dessa justa homenagem ao amigo e parceiro científico, o professor Elson Longo, ao completar seus bem-vividos 80 anos de idade. Além de ser reconhecidamente um dos mais importantes cientistas brasileiros, o professor Longo representa uma liderança científica com inestimável legado na área de ciência dos materiais. Para a felicidade do nosso grupo de pesquisa, na Faculdade de Odontologia de Araraquara, há mais de uma década temos tido a oportunidade de trabalhar em parceria com o professor Longo e sua competente equipe, principalmente junto ao Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, um dos CEPIDs financiados pela FAPESP. Graças à alta capacidade de coordenação do professor Longo, agregando equipes multidisciplinares, tanto nacionais quanto internacionais, os aproximadamente 20 estudos realizados nesses anos com a nossa colaboração resultaram na formação de vários pesquisadores e publicações de alto impacto. Portanto, somos muito gratos ao professor Longo pela oportunidade de fazer parte dessa história de sucesso. Além de ser um excelente parceiro científico, compartilho com o professor Longo o interesse pela boa gastronomia, preferencialmente regada a um vinho de excelência. Assim, desejo que a data do seu aniversário seja sim celebrada, no seio de sua amada família. Meus parabéns, professor! Olá, sou Miguel San Miguel, professor do Instituto de Química da Unicamp. Gostaria de homenagear ao professor Erson Longo pela brilhante carreira acadêmica, científica e humana. Tive a oportunidade de conhecer o professor durante os últimos 10 anos e cada reunião, discussão científica que mantive com ele foi de um grande aprendizado. sempre destacou a sua clareza de ideias, solução inovadora aos problemas e sua enorme dedicação ao trabalho e à ciência. Também, o professor Erson tem um coração gigante. Ele é uma pessoa que sabe tratar a todo mundo com um enorme carinho, com um enorme respeito e com essa grande simpatia que destaca nele. Por isso, quero desejar muita paz, muita felicidade e saúde e muitos anos de vida. Espero que a gente tenha muitas oportunidades para manter essa reunião científica, essa conversa, onde o conselho pertinente e oportuno sempre são bem-vindos e espero também poder acompanhar com um bom vinho e que sempre ameniza essa conversa. Feliz aniversário, professor! Muita paz, muita felicidade! Muita paz, muita felicidade!